Fala Clever Atala! O que você tem aqui hoje? Presente do Chorão! Presente do Chorão? Pra ele? Foi a minha! Quanto tempo você ficou com essa moto? Um ano, japonês? É, seis meses. Seis meses eu fiquei com a moto? Só isso? Depois você ganhou na loteria e pegou esses notas. Entendeu? E aí imediatamente ele já passou pra você? Já, o japonês é rico, veio com pacote. Levou a moto na hora. Na hora? E aí ele ficou até hoje. Até hoje, tem 700 mil quilômetros só o moto? 500 mil. 500 mil! Caramba, japonês! Então o Chorão... Que me deu de presente. Fez da honra. Que legal! E você tá vindo pra cá faz quanto tempo, japonês? Olha lá, tô andando de boa. Ai, dá bem viu, Cleber. Levei vários tomos com essa moto aqui, ó. É? Gente, nesse último tomo, olha o nariz dele. Não, mas só cai em casa, né filho? É verdade. Ele tropeçou no tupão e caiu no dia seguinte que ele se acidentou da perna. Né, Cleber? Vai, filma aí que ele tem que ir embora, ele tá com pressa. Parabéns, hein já. Muito legal. Meu amigo de infância. Cláudio? Nós não fizemos troca-troca não. Mas tem vários ralos, ok? Até no kart o cara tomou pau, mano. Bora! É verdade, Jonas. O que é isso, mano? Onde? Não foi lá? Eu que tomei pau? É? É isso aí. Ele tomou ou não tomou? Ele tomou pau, meu. É isso daí, botem todo mundo lá. É só marcar. É só marcar, é só marcar. Opa, vou marcar. Ó, o Paulinho aqui de novo. Fazendo a parte final do PTRS. Valeu. E é isso. Daqui a pouco a gente vai filmar o carro dele. Cuidado com a minha puta. Tá desmontando. Amor, japonês. Caralho. Valeu, japonês. Valeu. Ó, filma o adesivo aqui, Ana. Ó a cor que tá o adesivo. É, ó a cor que tá o adesivo. Onde? Vê que ele tem alguns anos com a moto dele. Nossa! Que legal. Ó, você não vai presentear ele com outro adesivo? Não, eu não sei. Eu gosto assim mesmo, né? É só verdade. Vai lá, japonês. Esse aqui que é o trocadelo de placa-mãe, rapaziada. É ele, é ele. Continua na missão? Quer trocar placa-mãe, liga pra japonês. Vai lá, boa viagem, Claudio. Valeu. Olha lá o carro do Paulinho.